Se a fotografia já mostra essa impressionante fixação da imagem de uma pessoa com a sua expressão interior ali, do papel, o cinema vai muito além disso. O momento mais gratificante do meu trabalho é o sétimo. Entrar com o pé direito aqui para dar soco. É uma coisa que entrou na minha vida meio familiar, assim, meu pai é fotógrafo. O meu irmão trabalhava lá como ator e aí soube de um curso e eu fui lá, com os outros fotógrafos que tinham na televisão, começando a me informar. Eu estava começando o cinema novo, então ninguém sabia nada de fato. Gira um pouquinho para a tua direita. Opa! Aí! E o exército invadiu o engenho da Galileia, onde a gente estava filmando o carro não marcado, e a gente teve que correr para o mato, esconder equipamento. O set, para mim, antes de mais nada, é uma coisa lúdica. O set, para mim, antes de mais nada, é uma coisa lúdica.